Música Fala pessoas, então nessa sequência de vídeos agora eu quero falar sobre características daquelas organizações que são ágeis Das organizações que a gente fala que tem agilidade de negócio, ou business agility E a primeira característica que eu queria trazer é falar sobre as organizações que elas são safe to fail Organizações nas quais é seguro você errar Porque eu estava assistindo um vídeo essa semana passada agora que a expert do assunto falava assim Não, porque aqui na empresa a gente não deve punir a pessoa que não faz A gente deve punir a pessoa que faz e erra E essa é uma característica muito pitoresca de algumas organizações que querem coibir o erro É como se fosse uma atitude de ensino, de aprendizado para as pessoas Então assim como o seu filho ali quando ele comete um erro Você traz um tipo de punição ali para coibir esse erro, para que ele não faça mais aquilo As empresas acabam fazendo isso também para coibir as ações dos colaboradores De modo a não deixar com que eles queimem todos os recursos da companhia com erros que possam pôr em risco o negócio Porém, nas organizações ágeis a gente deve saber fazer uma distinção entre erros que são aceitáveis e erros que não são aceitáveis A gente não vai fazer uma glamorização aqui do erro e falar assim Ah, ó, perdi aí 100 mil dólares aí, mas aqui a organização é ágil, tá tudo bem né Vamos bola para frente assim Também não é assim que as coisas funcionam A gente tem que saber fazer um bom equilíbrio ali entre essas coisas Então para explicar esses erros que são aceitáveis e não aceitáveis ali Eu vou fazer uma diferenciação aqui entre contextos, tá Então, de um lado eu vou ter um contexto do qual eu chamo de ações que são ordenadas E do outro eu vou ter um contexto do qual eu chamo de ações que são não ordenadas No contexto de ações ordenadas Esse é o ambiente em que os erros eles não vão ser tolerados Por quê? Porque você vai ter ações aqui que já estão mapeadas E que devem ser executadas de uma certa forma Então, por exemplo, numa organização em que você tem que apertar um parafuso ali Tá, você está muito claro que você tem que apertar um parafuso ali E é dessa forma que você deve fazer Então isso já está ordenado ali né Se você deixa de apertar esse parafuso ou você não o faz por algum motivo ou faz errado Esse é um erro que a gente não quer incorrer Esse é um erro que a gente não pode tolerar Esse é um erro que a gente deve Não sei se punir é a palavra correta Mas a gente deve coibir, beleza? Do outro lado a gente tem um ambiente aqui que a gente chama de não ordenado No qual o erro ele vai fazer parte desse processo de forma inerente Então assim, o erro ele deve ser tolerado Num ambiente, num contexto ali não ordenado Porque ele vai se... O erro ele não é um tropeço no caminho Ele é uma etapa do caminho Você vai errar E isso é normal Para que você atinja de certa forma O resultado esperado Num contexto mais ordenado Isso, o erro ele vai ser um tropeço no caminho né Você está caminhando e você tropeçou Num contexto não ordenado Isso vai ser simplesmente uma etapa É um degrau A falha é um degrau No qual você vai estar se apoiando ali Para subir, para passar adiante Porém, como que... Então como é que fica aquela questão né Então posso errar aqui né Queimei 100 mil dólares ali da empresa Tá tudo bem, tá tranquilo né Paz e amor? Não, lógico que não né Claro que não Então como é que a gente deve tratar o erro aqui Quais são as condições Para que o erro aconteça de forma saudável Aqui nesse ambiente não ordenado aqui E como que as organizações ágeis Elas saem na frente Por ter esse tipo de comportamento Então em primeiro lugar O raio de impacto do erro Ele deve ser reduzido Então o que eu estou falando aqui né Por exemplo Se você tem uma ação né Para fazer No qual você tem uma certa incerteza No qual você sabe que pode incorrer num erro ali Que existe um risco Você não vai fazer essa ação com Um milhão de usuários né Com todos os usuários da sua base ali Você vai selecionar Uma quantidade menor de pessoas Vai realizar essa ação Se aconteceu um erro ali Alguma coisa Tudo bem Pelo menos você fez isso Num ambiente né Reduzido ali Na quantidade de usuários ali Você não pôs em risco Todo o negócio da organização Paciência Isso acontece E vamos dar o próximo passo agora Então Você minimiza O raio de impacto Que o erro pode acontecer Uma segunda característica É a utilização de um espaço De tempo reduzido também Você não vai trabalhar Durante um ano Para descobrir Que aquilo que você está fazendo Está errado Por exemplo O Scrum Ele vai fazer o que? Ele vai criar uma iteração Ele vai criar um ciclo curto No qual você vai ter lá No máximo um mês ali Para ver se você está fazendo Alguma coisa certa Ou não O Kanban por exemplo Você não vai fazer um lote De demanda gigante Para descobrir que esse lote Está errado No Kanban por exemplo Você minimiza esse lote Você faz com que esse lote Seja pequenininho ali E aí você descobre rapidamente Se aquilo está certo Ou não está certo E por último Um ambiente que ele é seguro Para errar É um ambiente no qual Existe esse mindset Imputado na cabeça das pessoas É muito bem de chegar Numa empresa uma vez No qual o CEO da empresa Na primeira semana ali De trabalho Ele me disse a segunda frase Ele falou assim Aqui nessa empresa É preferível que você peça desculpa Do que você peça permissão E isso me impactou Me marcou muito assim Por quê? Porque é uma característica Do mindset Desse CEO ali Que ele quer propagar Para os demais colaboradores No qual é interessante Que você tome ação Que você não fique esperando Com medo de errar Ali receoso ali Que você seja inovador Que você seja proativo Em fazer as coisas acontecerem Se o erro acontecer Paciência Vamos aprender com isso E vamos seguir adiante Então Dadas aquelas características Desde que A gente faça isso Num raio limitado Ali de impacto Desde que a gente faça isso Num raio limitado De tempo ali Então está tudo bem A gente vai gastar Poucos recursos da empresa Para fazer Para ter esse aprendizado Para Estabelecer Essa etapa E conseguir Continuar E conseguir Seguir adiante Beleza? Então esse foi o vídeo De hoje Espero que você aprenda Com os erros Na sua organização E seja ágil Tchau Música Legenda Adriana Zanotto